Depois de devidamente preparado, o corpo do Papa Emérito Bento XVI foi conduzido até o interior da Basílica de São Pedro, pouco depois das sete da manhã desta segunda-feira, horário de Roma. O velório segue até a manhã da quinta-feira, dia 5, quando será realizado o funeral, dito como solene, mas sóbrio, presidido pelo Papa Francisco. O velório simples foi um pedido do próprio Papa Bento XVI. Milhares de fiéis já chegaram à Praça São Pedro para acompanhar o velório e prestar as últimas homenagens ao líder da Igreja Católica, o primeiro Papa a pedir aposentadoria nos últimos seis séculos. O Papa Ratzinger, de nacionalidade alemã, morreu aos 95 anos de idade no mosteiro Madre Ecclesia no último dia de 2022.